Fala galera, tudo beleza? Mais um vídeo de Destiny e hoje eu vou mostrar para vocês dois fantasmas na missão O Depósito de Cade Estão vendo aí que tem um lá em cima, na verdade esses fantasmas são bem antigos já É que sempre que eu ia jogar essa missão eu não conseguia terminar ela, sempre caía Sempre dava algum problema aqui na minha internet, então eu nunca consegui pegar esses fantasmas E eu peguei eles esses dias, tinha até esquecido deles Eu falei, bom, vou postar no canal, sei que todo mundo já pegou, mas caso alguém não tenha pegado ainda E como tem bastante gente começando a jogar Destiny, então caso alguém queira pegar Então o primeiro fantasma está aí em cima, nessa ponte, nessa torre Torre de luz, eu vou dar uma cortada, vou cortar outra no final Aí você chegando nesse ponto, você sobe aí, aconselhável de arcano ou titã Certo? Eu estava com a minha arcaninha E aí está o fantasma, aí eu tive uma dificuldade para pegar também Estava bem tenso de pegar ele aí, eu fui lá e mudei para o anjo de luz, né? Que ao mirar você fica flutuando Aí ficou melhor de eu pegar esse fantasma É bem chatinho pegar ele, eu tentei pegar o caçador e não consegui O caçador, não consegui nem chegar no topo aí para o caçador, cara Não sei se tem um jeito de chegar com a caçador aí em cima, mas eu não consegui E aí está o fantasminha aí, beleza? Então é isso, esse é o primeiro fantasma E vamos lá mostrar para vocês o segundo fantasma que fica no final dessa missão Então beleza, chegamos aí no final da missão, né? Onde vai vir a sombra do Oryx E aqui onde temos o outro fantasma, vou mostrar para vocês Nem precisa matar esses bichos aí se você não quiser, tá? Mas se quiser, mata ele aí que no final você pega o fantasminha Então esse é o local ali, daqui de cima dá para ver melhor, tá vendo? Ele já está ali E é só ir lá de boa, andar pelos ferrinhos aí Cuidado para não cair, senão você morre E aí pega o segundo fantasma Como eu disse, são fantasmas já bem velhos, né? Muita gente já pegou, mas pode ser que alguém não tenha pegado ainda Pode ser que alguém caia aí de paraquedas no meu canal E eu acabo ajudando alguém que esteja começando a jogar agora, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Sei que não estou trazendo muito vídeo de Destiny Porque está bem tenso mesmo Mas eu vou dar um jeito aí de trazer mais vídeos aí para vocês, certo? Vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho